Música Um olhar em São Paulo está aqui no Mercadinho Chique, que fica na Badalada dos Carteiros. Estou mostrando para vocês um pouco das maravilhas dela, depois ela vai falar pra gente um pouco da carreira, como ela faz essas coisas tão diferentes, que ficam todas as crentes enlouquecidas. E esse ano Karen está num ano muito especial, porque ela vai se casar e a sua inspiração parece ter mudado por conta disso. A tônica da joalheira é a mistura de pedras e uma pegada muito arrojada. As peças não são nada convencionais, quem gosta do simples, do delicado, não vai parar aqui. Música 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 Olha que coisa linda. Nada é certinho também. Como vocês podem ver, o agachamento de trocar. Olha que lindo esse corpo de leite. A gente começaram agora, com essa nova era, a olhar diferente para aquilo que é diferente, para aquilo que é manifestação de arte. A gente está resgatando essa cultura, graças a Deus, mas por isso na época, porque acho que não parece, esse pessoal falou que eu tenho cara de muito nova, mas eu já vou fazer 34 anos, e quando eu fui prestar vestibular com 20, 19, mas me questionei muito, porque o que fazer? Então eu fui para propaganda e publicidade, e trabalhei em algumas agências de propaganda, mas sempre, nunca na área de criação ainda, que era a área que eu sempre gostei, era na área de comercial, atendimento, Aí, eu estava na época numa rádio, eu ganhei o prêmio da Francal, estava em estilismo, ganhei em primeiro lugar. A bolsa. A bolsa, isso. Comecei a fazer bolsa, e fui fazer joia, por conta da parte de ferragem de bolsa. E você estudou no Instituto Arabeiro de Design também, foi? Estudei, estudei na Itália, e aqui em São Paulo também, quando ele abriu. E aí, eu me encontrei, fui fazer aulas de joalheria de bancada, me encontrei na joalheria, e eu estou há 8 anos já. Agora é só isso, né? Agora é só isso, eu estou me dedicando 100% a joias. É, gente, a joia da Karen não é por uma mulher qualquer, é uma mulher forte, afirmada, que veste o que gosta, o que sente. É muito legal. Obrigada. Obrigada.